Sob o céu de safira estrelado, no agreste desse imenso Brasil Fora um rincão pequenino fadado, a ser majestoso, soberbo e viril Arapiraca, estrela radiosa, que fulgura sobre os céus do Brasil Cidade soliço, cidade formosa, cheia de esplendor O dia 30 de outubro de 2021, data em que Arapiraca completou 97 anos de emancipação política Teve uma programação comemorativa especial O dia começou com uma missa em ação de graças, celebrada na concatedral de Nossa Senhora do Bom Conselho Com a presença do prefeito Luciano Barbosa e outras lideranças do município, além do público em geral Em seguida, numa solenidade realizada aqui no SESC de Arapiraca O prefeito Luciano Barbosa, acompanhado de secretários municipais de sua gestão São vereadores, prefeitos de várias regiões do estado, do público em geral E também de representantes de comunidades remanescentes dos quilombos em Alagoas O prefeito recepcionou o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira Que veio aqui para a solenidade e junto com o prefeito Luciano Barbosa Eles assinaram a ordem de serviço para a pavimentação de 45 ruas Nos bairros São Luiz e Nova Esperança em Arapiraca No aniversário da cidade, 97 anos, a gente tem aqui a presença do presidente da Câmara Federal E que junto conosco tem ajudado muito o município de Arapiraca Sou grato Hoje mesmo nós vamos assinar uma ordem de serviço que vão beneficiar 45 ruas Que serão drenadas e pavimentadas Então eu queria agradecer a ajuda que tem dado o deputado federal Arthur Lira Que através dele, através do esforço pessoal e político dele, pelo seu gabinete Tem ajudado a Arapiraca a realizar essas obras Que sem esse apoio político seria impossível E dar um abraço no povo de Arapiraca Que hoje completa 97 anos na nossa cidade Durante esses 10 meses já fizemos muita coisa E a gente se sente assim muito grato A Arapiraca se sente grata Por nesses 97 anos contar com a colaboração E com o apoio político do deputado Arthur Lira É muito gratificante A gente sabe da felicidade de Arapiraca E eu não me canso de dizer em ter acertado na escolha do seu gestor O Luciano deu essa explicação breve Mas ele é o responsável Para que tudo isso acontecesse Essas emendas elas vêm há algum tempo E muitas já sob risco de perda E toda a sua expertise e organização Qualidade do seu grupo político Dos seus secretários Fazem com que Arapiraca dê esse salto de qualidade E possa avançar em muitas obras Eu aqui estava fazendo as contas E Arapiraca vai comemorar mesmo É nos seus 100 anos Com a reeleição de Luciano Vai dar exatamente no ano da eleição E nós vamos comemorar daqui para lá Com muitas obras, com muitas conquistas Ele sabe que conta com a bancada alagoana Com a nossa participação em Brasília Como a gente não cansa de dizer Arapiraca é uma referência para o estado de Alagoas E principalmente para o agreste, para o sertão Toda essa região aqui depende economicamente Administrativamente, na saúde Em todas as áreas Precisam que Arapiraca esteja bem E eu não tenho dúvidas que estará É um prazer imenso estar aqui em Arapiraca Através da Codevas Trazendo desenvolvimento para Arapiraca Prefeito Luciano Barbosa Através das emendas parlamentares Do deputado Arthur Lira A Codevas tem sido uma mão amiga Um braço amigo para toda a população de Arapiraca Este ano iremos trabalhar aqui Só em Arapiraca Com valores na ordem de 150 milhões de reais Conveniando diretamente com a prefeitura Para que a prefeitura possa fazer as licitações E ela sim consiga acontecer as obras Obras importantíssimas Como a drenagem do rio Piauí Com a urbanização Com a pavimentação hoje aqui De 45 ruas Através da Codevas Então é muito importante estar aqui presente Nesse evento de hoje Parabeniza todo o povo de Arapiraca A cidade de Arapiraca Pelos seus 97 anos E parabéns prefeito Luciano Barbosa Achou a ferramenta correta A ferramenta do desenvolvimento Que é o nosso presidente Arthur Lira Que lá em Brasília Agareia recursos para que Não só Arapiraca Mas essas cidades vizinhas O estado de Arapiraca Cresça Se desenvolva a passos acelerados Paz, esse dia é muito importante Onde vem aqui O presidente da Câmara Arthur Lira Com o prefeito Luciano Barbosa Vindo aqui lançar A ordem de serviço Do bairro grande Que é o bairro São Luís 45 ruas sendo beneficiadas Então a gente vê O prefeito Luciano Barbosa Tocando nesses 10 meses De uma forma assim Efervescente Ágil e competente E Arapiraca volta a crescer E o Arapiraquense De parabéns pelos 97 anos De nossa bela cidade A cerimônia também contou Com a entrega simbólica De cestas de alimentos Que deverão ser distribuídas Às famílias de 70 comunidades Remanescentes dos quilombos Em Alagoas Ação promovida Pelo Ministério da Cidadania A comunidade realmente Estão passando necessidade Estão passando fome Na realidade São quantas comunidades Beneficiadas? Você tem ideia? São 70 comunidades Quilombolas no estado de Alagoas O município de Arapiraca Só tem duas A pandemia Sacrificou bastante ainda A situação dos quilombolas Uma pandemia Saiu do estado de pobre Para miserabilidade Beneficiadas Passaram ajuda muito maior Realmente A ajuda que nós precisamos É muito maior Do que essa cesta aqui Ajuda muito Mas a gente precisa Bem muito mais É uma parceria Esses recursos vieram Do Ministério da Cidadania E nós da Fundação Palmares Enquanto representantes Das comunidades Aqui em Alagoas A gente promoveu A articulação Junto com a cidade de Arapiraca O prefeito de Arapiraca Centralizando as cestas aqui Por conta da logística De encaminhamento Às comunidades Em todo o estado de Alagoas Dessa forma A gente conseguiu contemplar Todas as comunidades quilombolas O deputado federal Arthur Lira Presidente da Câmara Também falou Sobre as pautas As demandas Que a Câmara tem Para esta semana Em Brasília Olha As pautas nacionais Nós precisamos resolver Nessa próxima semana A questão do auxílio emergencial Todos vocês sabem Da gravidade do momento Aqui hoje Nós estamos entregando 12 mil cestas básicas Para comunidades quilombolas Isso num programa Do governo federal Para diminuir Esse momento De rebote Da pandemia 20 milhões De famílias brasileiras Hoje passam fome E nós não podemos Agora No final de outubro Encerra-se o auxílio emergencial O congresso Precisa votar Essa semana Terá sensibilidade Nós haveremos De construir Esse acordo Entre oposição E base Para que a gente Aprove um auxílio Transitório De 400 reais Por família Para que a gente Possa também Fazer a aprovação Do parcelamento Dos débitos Previdenciários Dos municípios Que fizeram a reforma Da Previdência E estão em dificuldades Em 240 meses E que a gente Possa descontigenciar Justamente Na parte das emendas Do governo federal Do orçamento Discricionário Onde ele faz Uns investimentos Que beneficiam Os municípios Do Brasil Para que o orçamento Fique livre Então na próxima Quarta-feira Não vejo nada Mais importante Para o Brasil Do que nós Arrumarmos a situação Dos precatórios Tanto do Fundef Quanto de todos os outros Que foram por decisão Judicial Dentro do teto Votarmos um programa Social temporário Porque o definitivo Depende de que o Senado Vote o imposto de renda E até hoje ele não fez E a gente acerte Também esse parcelamento Dos débitos previdenciários Dos municípios O ministro da Cidadania João Roma E a ministra da Mulher Família E Direitos Humanos Damaris Alves Chegaram a ser anunciados Como presença Também aqui Na cerimônia Mas eles não compareceram O ministro João Roma Está acompanhando O presidente Jair Bolsonaro No encontro do G20 Realizado lá na Itália Na cidade de Roma Já a ministra Damaris Alves Segundo alguns assessores Da Prefeitura Municipal De Arapiraca Não compareceu Por questões De incompatibilidade Em sua agenda O que é 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 o que Obrigado.